Galera, vou tentar fazer um vídeo bem curto falando o que eu acho do Japão Qual que é a minha visão do Japão Eu sei que muita gente que tá pela internet aí, que gosta de cultura japonesa, que mora no Japão Vai discordar de mim, mas cada um vive a tua vida e essa é minha opinião pessoal Se você não quiser ouvir o que não quer, desliga esse vídeo, sei lá, vai fazer outra coisa Porque aqui eu vou falar agora o que eu acho, tá bom? Então vamos lá Cara, o japonês ele não é racista Não é racismo, é uma coisa estranha Eu acho que a cultura dele mesmo é ser xenofóbico Gente de outras regiões, mesmo do Japão, o pessoal tem uma aversão, eles ficam meio apavorados Tanto é que até a década de 80 ou até nos dias de hoje, dependendo da família mais conservadora Você não vai poder se relacionar ou namorar uma menina que, por exemplo, mora lá em Tóquio Você não ia poder casar com essa pessoa porque ela mora em outra região Então entre eles já culturalmente já tem essa parada Tanto é que no Sengoku Jidai, na era dos senhores feudais aqui no Japão Cada província aqui, eles declaravam um país dentro do Japão Tipo, dentro do arquipélago inteiro Então, é difícil, né? Só assim, pra deixar bem claro Às vezes quando eu tô em telefone, no Skype, eu falo uma coisa no celular Um japa que não me conhece e vê eu falando em português O pessoal delira, eles entram em parafuso Fica desesperado ali, fala Meu Deus, você vê que eles ficam desconfortáveis pra caralho, tá ligado? Eu não sei, né? Mas aí depois você fala pro indivíduo lá, pro caboclo, sabe? Ou, então, eu falo japonês, né? Como é que é, né? Sabe como é que é, né? Eu também falo, eu também moro aqui, eu também sei falar Não se preocupa Aí passam os dias, né? A pessoa fica mais tranquila, ela conversa Alguns até não ligam mais de você estar falando em português Ou às vezes tem um brincalhão que fala Fala em japonês aí, já que você já fala Ah, mas aí eu falo, porra, mas a galera aí não sabe falar japonês Então por que que eu tenho que... Não dá Ensina eles pra porra Não, de fato, né? Eu moro aqui, o mínimo é eu falar japonês Mas porra, cobrar de mim a todo tempo falar japonês Tipo, vai se fuder, né? Cara, a política do Japão, cara A política do Japão é um bagulho complicado, velho Vocês reclamam, vocês no Brasil vêem que Mais ou menos assim É... Fala que tem corrupção, corrupção O Brasil é foda, todo mundo é lixo, tá ligado? Eu vejo isso muito Só que aqui no Japão tem que ser onde eles corrompem Fazem a lavagem de dinheiro Superfatura a obra Um exemplo disso No Japão, onde o pessoal ganha dinheiro fácil Sem fazer bosta nenhuma É a televisão estatal É a televisão japonesa aqui Que os caras aqui vêm na minha porta Que o pessoal da NHK, velho Tem que cobrar na minha porta um dinheiro Sendo que nem televisão eu tenho aqui Teve um dia que eu catei o cara e falei Você quer entrar aqui e ver se eu tenho alguma coisa? Mas eu ia... Eu ia dar uma coça nele, na verdade, né? Aí ele viu o taco de gol e falou Não, 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 não vai entrar não Sabe? Mas enfim Brincadeiras à parte Então esse pessoal Obriga a você pagar por mês Pra assistir a televisão estatal, né? E tipo A partir do momento que você tem A conversa do Japa Quando ele veio aqui um tempo atrás Só de eu ter as telas aqui em casa Eu tinha que pagar Falei, meu Mas eu não tenho sinal de TV puxado aqui, né? E cobra de brasileiro Que nem fala japonês também Força a cobrar os caras Né? Então é complicado E esse dinheiro que eles arrecadam lá Tem um cara que fica lá Vai trabalhar duas, três vezes por semana Que eu vi isso no YouTube de japonês falando sobre Os caras vão duas vezes por semana No escritório da NHK lá E recebe tipo um milhão de iens por mês Ou seja O cara recebe quase 10 mil dólares por mês Sem fazer nada Ou seja Isso também existe Merda tem em qualquer lugar do mundo Né? Agora basta O pessoal aí Unir forças no Brasil Pra tentar matar isso aí Tentar diminuir um pouco Ser menos descarado Porque isso em qualquer lugar do mundo Sempre vai ter Né? O que mais aqui? O Japão, cara Eles estão doidos aí Estão se fortalecendo Doido pra fortalecer o exército Tem muitos países que estão contra A Alemanha reclama que o Japão Tá se armando bem Acho que o Japão vai ser um dos primeiros lugares A receber lá o caça de quinta geração O F-35, né? Não sei quem é que vai estar Ligado nesses papos aí Mas E tipo A ONU Alemanha Até O pessoal estão reclamando Dessa parada aí Então eles estão gastando bastante dinheiro Com essa Com esse lado aí No armamento A defesa Do país Porque a Coreia do Norte Tá O gordinho lá Tá brabo, né? Enfim Cara Imposto é foda Eu fico desconfortável De pagar aqui Às vezes Muita gente fala A gente paga os impostos aqui Mas a gente vê na rua o resultado Porque tá tudo limpo Porque Não, não é o governo que deixa limpo É a sociedade São as pessoas A comissão do bairro aqui Que deixa a rua limpa Aqueles velhinhos que estão aposentados Sem fazer nada Porque você já paga Uma Uma porcentagem De onde você mora Você paga por ano Já pra Pessoal da Da comunidade ali Se manter E pagar o dinheiro Precisar e limpar a rua Entendeu? Não é porque O japonês é limpo A rua tá limpa Mas é Tipo assim Eles também estão recebendo por isso Porque tem o dinheiro Da comunidade O serviço comunitário Que eles têm aqui Então é É assim, né? Se tivesse um Um líder comunitário No seu bairro aí no Brasil Que tá tudo sujo E ele arrecadar um dinheiro Ele vai se motivar A limpar a rua Ou o bairro lá Vai tentar deixar limpo também Não vai? Mais ou menos isso É o meu pensamento Talvez não Eu pago uma porrada De imposto Eu pago uma porrada De imposto Aqui no Japão Do meu salário Vai mais de 30 Até 35% Por mês Do meu salário Vai pra imposto Só que É aquela história Eu pago aposentadoria Seguro de vida Seguro de saúde É seguro De trânsito Do meu carro Seguro de acidente É É o seguro nacional 35% Então Então Talvez eles devem estar Pulando por alguma Previdência privada Investindo em alguma coisa Assim Ou deixando a vida Deus dará Porque sabe que vai Trabalhar até morrer Porque a velha arada Que está aposentada Agora com seus 70 anos Eles continuam trabalhando Porque a aposentadoria Que eles têm Não dá pra Manter ali O mês deles Ali com As coisinhas deles E estão vendo Esse tipo de coisa Que eu fico me questionando Será que eu quero Ficar aqui o resto Da minha vida Não tem como Eu acho que eu prefiro Ficar no Brasil mesmo Eu sei que muita coisa Aqui funciona Muita coisa Que eles constroem Rápido Funciona Mas é porque Está entrando Dinheiro Meu ponto de vista Daqui do Japão Cara Olha Muita gente Tem uma história Meio diferente Pra contar Muita gente Aquilo que veio Pro Japão Ela veio Já baseado Veio pro Japão Pra ter uma vida melhor Buscar Guardar um dinheiro Comprar uma casa No Brasil Muita gente Ficou aqui também Eu na realidade Quando vim pro Japão Eu vim meio que Forçado Porque tipo Você tem que ir E acabou Eu estava terminando Meu colegial Estava Tipo Acabando técnico Eu já ia Tentar engatar Ali uma Engenharia Na época E Eu vim pra cá Eu acho que Meu pai Meus pais Assim Eles Eles criaram Tipo Uma ideia De que eu não ia me adaptar Com a vida aqui E logo eu ia voltar Pro Brasil Só que Isso não aconteceu Então eu vim pra cá Sem nenhum objetivo Eu vim aqui Só pra Ficar vivo Viver E durante todos Esses anos Que eu estive No Japão Eu realmente Consumi Muita Material Tecnológico Eu Andei o Japão Inteiro Eu zoei Pra tudo Quanto é lugar Aqui Fotografei Bastante Nos lugares Então De uns tempos Pra cá Que eu comecei A questionar Se realmente Ia valer a pena Eu tentar Ficar Viver aqui Eu cheguei Até Cogitar E comprar Uma casa Ter um carro Bacana E pagar As prestações A Deus dará Só que Eu comecei A questionar Isso aí Eu sou brasileiro Muita coisa Da cultura japonesa Eu acho Muito ignorante Muito Pré-histórica Sabe Então Não tem Não tem Por que Concordar Com isso Aqui Eles falam Pra você Obedecer Sempre O seu superior Aquelas maluquices Se acatar Sempre O que o superior Fala pra você Isso Até uma disciplina Mas Tipo A gente não tá Num exército Pra seguir As ordens De um comandante Alguma coisa A gente tá Na rua A gente tá Por aí E você sabe Que Aquela ordem Que tá errada Que vai sair merda Que vai dar merda Eu não vou Acatar com aquilo Eu simplesmente Dou um passo Pra trás E falo Se fode aí Ainda faço assim Tá vendo Tu é burro Usa a cabeça Tipo Desculpa Eu faço isso mesmo Acho que é pro cara Entender como é Que funcionam as coisas Né E também Aqui o pessoal Também não inventa Nem de levantar braço Pra brasileiro Né O brasileiro Tem uma fama Ruim Tá aqui no Japão De ser violento E de ser ladrão Por quê? É porque Essa galera Misigenada Que veio pra cá Aí vai falar Que eu sou racista Pronto Não Vai assim mesmo A galera A galera aí Que assaltou Roubou gente velha Com dinheiro Porque japonês Não guarda dinheiro Em casa Guardava No banco Guardava No casa Assaltou esse tipo De gente Roubou loja de conveniência Roubou carro O pessoal faz E aí quem ficou Tomou no toba Pega essa imagem Ruim Então O que eu me estresso Aqui no Japão É de ficar provando Todo dia Que a gente é legal Que a gente é honesto Que a gente é decente Por causa dessa imagem Que essa galera Deixou Aqui no No Japão Hoje em dia Infelizmente Ainda tem muito crime Feito por estrangeiro Que o negócio é louco Vamos dizer assim Que em primeiro lugar Estão os chineses Aqui O pessoal faz Mas chinês também Faz aqueles pequenos furtos Roubou bicicleta Vê um Grópole Ali na horta Do velho E vai lá Rouba É tipo essas coisas Mas não deixa de ser Roubo E crime Ou mata também Não faz diferença Enfim Não faz diferença Mas Eu espero que eu Tenha passado O meu ponto de vista Meio do que eu fico Revoltado Aqui Essa ida Para o Brasil Me fez um bem Para eu enxergar As possibilidades Do que eu posso Fazer No Brasil Não tenho porque Eu ficar aqui Me remoendo E sofrendo Ou me questionando Eu vou Para a ação Cara Eu vou Tentar fazer alguma coisa Acontecer no Brasil Porque uma coisa Que eu vi No Brasil Eu acho que Você que está Vendo esse vídeo É bom você Se questionar Também É que por muito pouco O pessoal Já fala Que se cansou E fez corpo mole Tipo Já Não deu vontade Sabe Eu vi muita gente De corpo mole De preguiça Você entende Ação Cara Ação Sempre ação Isso aí Não tem jeito Cara Se eu parece Friamente Assim Parando para pensar Eu vou aproveitar Desse corpo mole Que as pessoas No Brasil Têm Para sobreviver Tá Sinceramente Simplesmente É isso Eu não estou voltando Para o Brasil Para montar computador Eu não estou voltando Para o Brasil Somente para Né Então Existem outras oportunidades No Brasil Sim E entre elas Eu vou dar um tiro Para cada lado Para ver onde Vinga Eu espero que Tenham entendido O que eu quis dizer No vídeo Qualquer coisa Que você pense Sobre Deixa o seu comentário E é isso Cara O que eu tinha Para dizer Sobre o Japão É Tá aí Né